Hoje o LACEN, Laboratório Central do Estado, faz 800 exames padrão ouro para detectar o novo coronavírus. A partir de segunda-feira, mais 300 testes diários padrão ouro serão feitos em Cuiabá. A Prefeitura da capital doou um equipamento e kits para o Laboratório de Microbiologia do IFMT, Campus Bela Vista. A entrega foi na manhã desta quarta-feira. Vamos ver. A Prefeitura de Cuiabá, o IFMT ganhou 750 mil reais em equipamentos e kits para fazer exame de Covid-19. Da Justiça e do Ministério Público do Trabalho, cerca de 200 mil. O Ministério Público do Trabalho, o Procurador-Geral Rafael, junto com a sua equipe, destinou perto de 200 mil reais para este projeto. Isso foi possível adquirirmos kit GPI, um freezer e tantos outros equipamentos necessários para análise efetiva, análise correta, o padrão ouro do RT-PCR. O equipamento RT-PCR, comprado e doado pela Prefeitura, irá realizar os testes padrão ouro para coronavírus. O RT-PCR é dito como padrão ouro porque ele é semelhante a um teste de paternidade. Mas é um teste que vai ver a região gênica, a região do DNA do vírus, do material genético do vírus, RNA ou DNA, que é diferente para esse vírus em relação aos outros do mesmo grupo viral. A cooperação institucional entre FMT, Prefeitura de Cuiabá, TRT e MPT irá aumentar a capacidade de descoberta e tratamento da Covid-19 na capital de Mato Grosso. O LACEN está atualmente em capacidade de 800 amostras dia e aqui a gente vai dar início já com 300 amostras dia, que vai incrementar, a gente vai chegar na capacidade de mais de mil amostras dia. Você não tem aquele risco de mandar um suspeito e como lá já tem outros casos positivos, contaminar ele, né? Ele acaba adquirindo no hospital. Então, você ter o exame feito com rapidez, você consegue gerenciar melhor o fluxo para a internação. Até sexta-feira, alunos e professores do IFMT, no laboratório de biotecnologia, irão fazer testes nos equipamentos. A intenção é de começar os exames da Covid-19 já na próxima segunda-feira. Mas pacientes e profissionais de saúde não precisarão vir ao campus para fazerem os exames. Nenhum paciente será atendido aqui e também nós não vamos liberar nenhum laudo aqui, porque esses laudos, eles ficam na responsabilidade do controle municipal, né? Que é regulador e liberador desses laudos diretamente para os locais onde os pacientes forem atendidos, que sejam hospitais, sejam postos de saúde e assim por diante. Os equipamentos doados ao laboratório de microbiologia do IFMT também serão usados em pesquisas científicas de alunos e professores da instituição e ainda ajudarão no diagnóstico de outras doenças. São muito importantes para agregar equipamentos de maior custo, agregar equipamentos que nós ainda não tínhamos no laboratório, para nós fazermos não só essas análises de Covid-19, para outras demandas também que forem necessárias na área da saúde. Por exemplo, leishmaniose, dengue, né? E as outras influências, as outras gripes, inclusive, que nós temos dentro desses grupos de vírus.